Música Vem galera, vamos dar continuidade aqui Olha o que tá passando Então tá, vamos lá Calma, não sei se vocês estão acompanhando aí a gameplay, vocês viram que a gente está acompanhando aqui embaixo, para poder abrir a porta para lá Isso tudo está conseguindo. Não sei se fossem alguém. Boa. Bem melhor. Ok... Eu peguei o cara que vive tentando escapar, tranquilo me ensinar a dor da esquerda para não fugir de novo. Acabe com ele quando ele estiver pronto. Você sabe como abrir a porta, né? Lembre-se, três ass e uma palma. Tá. Tchau, 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 tchau. Chão de ver... ... 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 O que é isso? Isso aqui tinha um barco também, não tinha? Esse aqui também era um... ...preisar, eu tinha pau ali... ...e também não... ...não... ...porque tem que pegar... ...o caralho... ...vá lá... ... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?